Olá pessoal, aqui é o André Macedo da Praxinoscópio, sejam bem-vindos de volta. E hoje nós vamos começar a colocar a mão na massa nas esculturas. Mas primeiro, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. No vídeo anterior eu falei para vocês que existem basicamente dois modos de se trabalhar com escultura no Blender. Um modo nós vamos chamar de modo não destrutivo. E o outro é o modo destrutivo ou topologia dinâmica. Lembre-se desse nome, topologia dinâmica. Mas hoje nós vamos trabalhar com o primeiro modo, não destrutivo, que é utilizando o modificador, que é o modificador multiresolução. Mas antes, vamos fazer uma coisinha aqui. Vamos apertar N para aparecer. Ah tá, desculpa, quem quiser pegar esse mesmo material para utilizar, basta clicar aqui na descrição, está lá o link para baixar essa parte. Alguns de vocês que já tiverem feito a nossa aula 4, Cão Infernal, vai dizer assim, Ah, você é a cabeça do Cão Infernal. Não vai mais ter continuidade? Vai sim. Isso aqui é só para mostrar como é que se trabalha, ter uma noção de como se trabalha com modo escultura. Nós teremos aulas específicas de escultura para aquele pedaço, para aquele conteúdo. Sim, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Às vezes eu não sei com que material eu vou trabalhar. Então eu vou trabalhar com modo escultura. É legal que às vezes eu não vejo com essa aparência cinza. Ela não me mostra o contraste que eu preciso. Então aqui na nossa janela de propriedades, nosso painel de propriedades, vou clicar aqui embaixo. Eu tenho aqui mostrar. Mostrar. Opa, desculpa, não é mostrar. Sombreamento. Desculpa, tá? Sombreamento. Captura de material. Opa, foi mal. Captura de material. Olha só. Ele mudou a cor de todo o meu material aqui. Ele aplicou o material em todos os meus objetos. Basta eu clicar agora aqui e eu posso escolher que material eu quero trabalhar. Tá bom? Esse aqui, por exemplo, quem já utilizou o ZBrush vai reconhecer que ele é bem parecido. Esses materiais aqui, eles vão dar uma noção para a gente de como é que vai ficar quando eu aplicar de fato o meu material no meu objeto que está sendo trabalhado. Por exemplo, se eu fosse fazer isso aqui, fosse uma escultura de metal, seria legal aplicar material metálico e eu veria como é que ele iria se comportar depois de pronto. Tá bom? Então, vai ser mais fosco mesmo, eu vou escolher esse aqui. E agora eu vou adicionar o modificador, tá? Adicionar o modificador. Modificador multi-resolução. Isso aqui, olha só. Esse modificador multi-resolução, ele vai inicialmente parecer com o nosso subdivisão de superfície. Porque quando eu clicar em subdividir, ele vai suavizar o meu objeto. Tá legal? Ele vai suavizar o meu objeto. É... Só que a diferença é que quando eu entrar no modo escultura agora, eu vou poder começar a deformar aqui. Mas antes, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui. Ferramentas. Para que eu possa trabalhar aqui na escultura, eu tenho que conhecer um pouquinho, pelo menos, essas ferramentas que eu vou mostrar agora. Eu vou mostrar para vocês alguns pincéis. Primeiro, esse brush é o pincel padrão. Tá? É... Eu quase não uso, sendo sincero com vocês. O que eu quero que vocês conheçam mais, principalmente, é este cara. Clay Strip. Ok? Este aqui, Crease. E este, Smooth. Este aqui vão ser os nossos primeiros pincéis. É claro, não se preocupem. Depois eu vou mostrar mais para vocês. Tá bom? Mas hoje, basicamente, eu vou mostrar para vocês esses três pincéis. Tá legal? Bem aqui... Eu escolhi aqui o Clay Strip. Bem aqui, eu vou ter o tamanho do meu pincel. Tá? Eu posso aumentar. Opa, está bem grande. Ou posso diminuir o tamanho do meu pincel. Aqui é a potência, a intensidade, a força do meu pincel. Aqui, se eu quiser diminuir o tamanho do pincel, eu posso utilizar o teclado. Ok? Eu posso utilizar o teclado. Vou ativar aqui o Screencast Key, que não está aparecendo para vocês. Vou tirar essa tela aqui, apertando o N. Eu posso usar os colchetes. Abrir colchete, aumenta. Fechar colchete, diminui. Tá bom? Tá bom? Em alguns teclados, não vai ser o fechar colchete. Mas sim a tecla que está logo do lado do abrir colchete, que é o acento agudo e a crase. Tá? Bom, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Simetrização e bloqueios. Vou mostrar só esse primeiro aqui, que é o espelhar. Tá? Eu quero que vocês observem o seguinte. Essa minha criatura é exatamente simétrica. Então, quando eu mexer deste lado, eu quero que mexa deste lado também. Para isso, basta utilizar o espelhar. Bom, se eu observar aqui, olha só. Esse aqui é o eixo X. O eixo X. Então, basta eu marcar aqui no eixo X. Se eu quiser mexer na frente e alterar atrás, eu mexo no eixo Y. Se eu quiser mexer em cima e alterar embaixo, eu mexo no eixo Z. Vou utilizar o eixo X. Então, quando eu agora começar a mexer aqui na minha criatura, olha só. Vou passar o pincel. Basta passar o pincel aqui em cima. Pronto, tá? Passando o pincel. Observe. Mexa deste lado. Já modifica deste outro aqui. Vou mexer aqui um pouquinho. Tá? Isso aqui não é uma aula especificamente de como fazer uma escultura. Isso aqui eu estou mostrando para vocês. o uso básico das ferramentas. Mas, não significa que a gente já não possa ver uma coisa legal. Olha só. Já fiz a base que eu gostaria. Mexi aqui na parte principal do que eu gostaria. E agora, eu preciso de mais resolução, porque eu quero mais detalhes. Eu clico aqui em subdividir. Ok? E vou passando aqui de novo o pincel. Vou adicionando mais detalhes aqui. Vou adicionar mais uns detalhes aqui. Vou adicionar um pouco aqui embaixo. Aqui na lateral também. E eu vou passando aqui. Vou adicionar mais um pouquinho aqui. Tá? Se tiver muito grande o pincel, basta diminuir um pouquinho. Eu vou estar utilizando o fechar colchete para diminuir o pincel. Pronto. Preciso de mais detalhes? Subdivido de novo. Só que olhem só. Eu estou mexendo basicamente com a parte do olho, da boca e do nariz. Mas, quando eu clico em subdivisão, ele subdivide toda a minha estrutura. Tá? Não só esses pedaços. Vou clicar em subdividir. Vou aumentar um pouquinho aqui. Agora, olha só. Eu quero intensificar esse buraco aqui. Eu sei que se eu passar o mouse direto, normal, vou aumentar aqui um pouquinho. Ele, basicamente, cria. Ele puxa para cima, puxa para frente. Ele aumenta a minha malha. Tá? Não aumenta a resolução. Ele puxa. Tá? E se eu quiser empurrar a malha? Fazer um buraco aqui. Fazer que seja um pouco mais fundo. Basta segurar o Ctrl e passar o mouse. Pronto. Tá bom? Vou mexer mais um pouco aqui. Mexer mais um pouco aqui embaixo. Aqui, vou usar o Ctrl e descer um pouco aqui. Posso começar também a dar uns rabiscos aqui. Eu quero que vocês percebam que eu mostrei para vocês, basicamente, o Clay Strip. Porque, se vocês observarem, ele não faz o movimento suave. Tá? Vou subdividir aqui mais uma vez. Você vai poder ver melhor isso aqui. Olha só. Ele não é suave. Ele é meio quadrado. Então, ele gera um movimento muito mais orgânico. Tá? Enquanto que este outro aqui, o Brush, ele vai ser bem suave. Ele vai ser bem redondo. Tá ok? E eu não quero isso. Bom, mostrei já para vocês dois pincéis, o Brush e o Clay Strip. Digamos que eu quero suavizar aqui, está muito quadrado. Eu não gostei muito do resultado, que ele fosse um pouco mais suave. Eu usei o Abrir Cochete, tá bom? Para aumentar aqui o meu pincel. Basta segurar o Shift e quando eu passar, observem que aqui vai mudar. Vai ser o Smooth. Vai ser o Suavizar. Tá? E ele vai suavizar aqui, o que eu estiver fazendo. Dá um Control aqui para diminuir um pouco. Suaviza. Control. Suaviza. Vou suavizar aqui um pouco também. Bom, continuando a mexer aqui agora. Usando o Control aqui, tá? Para aumentar o buraco. Control para aumentar o buraco. Control com o pincel. E aqui vou dando mais detalhes para esse nariz. Aumentar um pouquinho mais. Com o colchete. Vamos passar aqui. Mexer mais um pouco. Agora, está estranho ali o olho. Eu vou clicar aqui. Vou pegar esse Grab. Que vai ser minha ferramenta a mover. Vou aumentar o tamanho dela. E vou puxar um pouco para dentro aqui. Olha só. Vou puxar um pouco para dentro. Um pouco disso aqui mais para cima. Vou puxar isso aqui um pouco mais para baixo. Vou clicar aqui de novo. Voltar para o Playstrip. A linha ainda está meio fora. Deixa eu ajeitar. Volto para o Grab então. Pronto. Posso jogar mais para dentro se eu precisar. Playstrip. Vamos adicionar aqui alguns detalhes. Fazer essa nossa criatura aparecer muito mais. Estou usando o Control aqui, tá? Para diminuir o volume. Onde estiver exagerado. Para deixar muito mais orgânico, tá? Essa pele dessa criatura não é lisa. Estou só usando o Control nesse momento com o pincel. Eu quero que ele diminua um pouco o volume. Depois eu vou aumentar de novo agora sem o Control. Quero aumentar um pouco o volume. Agora sim. Clicar aqui. E eu vou usar isso aqui. O Crazy. O Crazy, ele vai servir para intensificar a união de vértices. Deixa eu explicar melhor. Vou diminuir. Opa. Desculpa. Crazy. Olha só. Quando eu for passando, olha só. Ele vai meio que fazendo cortes, riscos. Isso aqui vai permitir com que eu adicione mais detalhes. Tá? A minha criatura. Vou passar aqui debaixo dos olhos dele. Olha só. Vou aumentar um pouquinho. Vou passar aqui em cima. Passar aqui embaixo. Tá? Vou passar um pouco mais aqui fora. Vou dar uma manhã e fazer aqui nesse olho. Ok. Vou subdividir mais uma vez. Play strip. Vou colocar mais uns detalhezinhos aqui. Vou dar uns cortes aqui. Usando o CTRL. Quero dar mais uns cortes. Uma separação nessa malha. Que é uma malha mais áspera. Se tiver muito exagerado, segura o SHIFT. E passa um pouquinho. O mouse de novo. Posso avisar um pouco se tiver muito exagerado aqui. Não mexer muito aqui embaixo, né? Deixa eu ajeitar isso aqui. Dá até. Se em algum momento eu precisar dar uma alteração maior na malha, eu posso diminuir aqui o nível em escultura. Olha só. Escultura. Eu diminuo a resolução. Eu posso mexer à vontade. Vou aumentar mais um pouquinho aqui, porque foi muito pouco. De acordo com o que eu mexer aqui, ele já vai aplicando para as resoluções maiores. Tá? Vou aumentar a resolução, a escultura, a resolução. Estamos aqui em 5. Posso subdividir mais uma vez. Se eu quiser que fique mais suave. e aplique aqui mais alguns detalhes. Observem que o Claystrip, ele faz esse modo meio quadrado, que permite que eu volto a falar um modo mais orgânico, e aumenta a minha massa de uma forma muito rápida. Vocês olhando rapidamente, podem pensar assim, ah, a gente não fez ainda nada nesse modelo aqui. Ele está praticamente parado. É praticamente igual ao original. E não está. Deixa eu mostrar para vocês. Como eu falei para vocês, esse aqui é o modo não destrutivo. Por que o modo não destrutivo? Porque se eu quiser, não gostei do resultado final, quiser me ver livre disso, basta eu clicar no X. Não vou clicar no X aqui, vou clicar só nesse olho aqui. Olha só. Como era antes, e agora. Antes, e agora. Antes, e agora. Tá? É... Então vamos lá. Só recapitulando de pincéis o que nós vimos. Claystrip. Crease. Eu usei o Grab, ou mover. Usei o Smooth. E mostrei para vocês o Brush. Tá? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. A nossa primeira parte de escultura. Não se preocupem que nós vamos ver cada um desses detalhes aqui a fundo. Mas, inicialmente, eu quero que vocês entendam como é que trabalha com o modo escultura. E eu queria pedir para vocês me dizerem o que vocês acharam desse vídeo aqui na descrição. E, se possível, baixe o arquivo, faz as modificações que você acha legal e manda para mim. Tá? Nosso e-mail está na descrição. Manda uma imagem, tá? Não precisa mandar o arquivo .blend. Manda a imagem para a gente, para a gente dar uma olhada e ver o resultado do trabalho de vocês. Tá legal? Aguardo vocês no nosso próximo vídeo, para a gente ver a segunda parte. Que nós vamos chamar de modelagem destrutiva ou... Desculpa, escultura destrutiva ou, nome correto, topologia dinâmica. Eu espero vocês até lá. Espero que vocês tenham gostado. Até logo. Tchau. 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 Tchau.